E tinha um mapa lá embaixo né, se eu não fizesse isso ia ser um completo imbecil Inacreditável chat Inacreditável 14, morte chat, a gente ainda continua com o time de 6 porque a gente tem 3 pokémons no box né Que? A gente batalha no centro pokémon? Ah só pode estar de brincadeira, eu não posso voltar com você, você morreu Você morreu Como assim a gente batalha no centro pokémon Não, você é um inferno Que trauma de Dragonair O que mais ganho a gente tem aqui? Tascu 1, continua aqui Ah é bug, bug é forte? Não, é só resistente né Bom, tchau É, você devia procurar um psiquiatra, isso sim Ai 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 E mais morreu chat Foi a Grayskull que morreu também? Foi né, foi né Ih cacete agora fodeu Acho que foi com aquele Water Gun né Ai você, você level 1 né, você veio de um ovo Você, desculpa, a gente não vai lutar com você provavelmente nunca A gente vai lutar com você provavelmente não vai lutar com você Antes você, desculpa, a gente vai lutar com você E aí 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 é o que está tendo né bom aqui então atualizar nossa parada aqui o que acontece é que agora o número de mortes 12 você não está mais entre nós você tampouco está mais entre nós clique clique volta o nosso time tem uma Ekans aí né também aqui a Spritezinha da Ekans a Ekans a Ekans entra o nosso time e a gente segue a nossa jornada a gente não acredito nisso que tristeza vamos ver o que a gente tem de bom para colocar nesses mano aqui opa a Leftovers no Lick Lick Shell Bell na Ekans é o que está tendo a gente tem alguma coisa legal nos TMs aqui look up, town, return, fire, blast, recycle, stealth, rock, rock slide, grass, note, plug ver se fosse legal colocar um rock slide no Lick em no lugar de que hum hum it may confuse ai é foda ainda assim 55% beleza como assim então chat antes da gente explorar essa cidade chat eu vou voltar lá para aquela torre lá a torre da pênis pelo menos os pokémon morreram e já ficaram aí né para a viagem foram cobrados e já ficaram com o espírito descansandinho ali na torre o que que a gente vai fazer aqui cara e aqui rapaz aqui só se for morrer né shangling vai dar um confusion na Ekans a Najas não vai ver nem o que aconteceu aqui rapaz é não sei não sei eu vou voltar aqui eu vou voltar aqui e você vamos sei lá dá um mega drain dá um mega drain aí dá um mega drain aí vamos ver o que acontece foi bom foi bom até se bem que vai Florencia Poison também né esqueci disso pega esse paralisador então aí fica paralisadinho aí fica fica quietinho aí hein Machop fica quietinho aí rapaz dá um shockwave aí dá um shockwave aí tá ligeiro você sai fora e a gente manda aqui um um lutador aqui meu deus do céu que que stream chat que que horrível mano porra tá batendo forte demais a volt mano tudo bem que ele toma porra aí ó é level em cima de level aqui rapaz confusão eita é forte também né eu esqueço 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 vamos agora ele vai ele vai sentir aqui o que que é o fake out aqui ó rapaz tapão de cada lado da orelha né vai flinchar mais um crítico muito bom cara volt tá voando 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 com isso aí e agora a gente né já ferrou o nosso esquema que a gente precisa voltar aqui ó é a ai 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 uma hora chat uma hora de pokémon platina já um pro cristal Ah eu vou terminar essa torre aqui essa loss tower aqui dai ai a gente ai a gente vai para o cristal muito ruim né chat muito ruim essas uns lock aqui mexe muito com o emocional cara dá para escapar as outras vezes esse aqui também olha a perder ainda ó não tomar para brincadeira não a acabou brincadeira acabou a brincadeira e pelente aqui não quero mais saber de pokémon atacando meus pokémon zinho aqui não todo mundo muito machucado essa que a gente não tô com ela né e voltar agora olha ela não moria para o outro lado é que eu não gosto quando eles me desafiam eu gosto de desafiar eles não mudou nada pois aqui tem que ser o último andar né chat assim digo né depois tem que ter um outro mas não tem que ter luta tem que ter sei lá umas porque bola só o que a gente faz com o metagross chat fire fang nele tem que ser né não tem muito o que fazer com o metagross que não seja um fire fang aqui eu imagino né baseado no nosso time aqui boa 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 chat mais um aqui se a gente não é gente não errei a gente não erramos boa boa já era né metagross chega né muito bom muito bom muito bom e ai vai cá pega seus bonsais e aí volta pra casa vai cá pega seus bonsais aí e volta pra casa explodir Ah, os Explosions nos Locke aqui Vê o que acontece Ó, tô traumatizado com batalha em dupla, hein Pelo amor de Deus Sejam pessoas bondosas aí Gleison e Torco Você sai Pra entrar você 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 sai também Que você toma o super efetivo dos dois Vem a Volt Helping Hand Beleza Com a amiga Spin errou Errou E aí você vai dar o Fire Fang no Glaceon E você Vai dar um Low Kick no Torco Vamos ver o que acontece com esse Low Kick aqui, né Low Kick dá mais dano quanto mais pesado o Pokémon Me parece que o Torco é um Pokémon bem pesado, né A gente tem que acertar só o que dizem, né Todo mundo errando Seguimos Seguimos com a mesma estratégia Gleison vai descansar, vai? Muito bom Vai descansar Porco, tá sozinho agora, hein Mano Agora eu não sei Vamos de Rock Tomb aqui E vamos tentar Low Kick ainda Nada Porra, legal Super efetivo aí, hein Parabéns, hein Time Pelo esforço super efetivo aí Deu um dano aí Realmente que eu fiquei impressionado Enche de Power, então você mete o Shock Wave aí Porra, soubesse Leva o Ekans Evolui Quem sabe 20? 22? Ekans Tchaa Paca Pega Ekans 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 22 22 Pois velho Opa Mas o que que é isso? Não tem Repel? O que aconteceu? Tem Repel, meu amigo Repel não funciona aqui não, hein Várias são flores, mas o que aconteceu? Eu não posso ver Essa neblina É muito difícil de ver nessa neblina aqui Eu não consigo ver nada Fica tudo neblinado Fica tudo, né Embaçado Embaçado Eu queria que essa Que essa neblina fosse soprada para longe Junto com a dúvida do meu coração Poxa, cara Profundo Eu não posso ver É a mesma coisa Os dois falam a mesma coisa O que que tem aqui? Tem nada aqui Acabou, o Repel acabou agora O Repel acabou faz tempo, né Bom Terminamos essa torre aqui, hein Chat Vazar desse lugar horrível Porra, tinha tudo que quis aqui A gente pode ir para o Cristal Chat Mas o Cristal também não vou jogar muito não, hein Só até o Centro Pokémon No Cristal também Eu acho que eu vou chegar até Cidade de Azalea, hein Só para a gente ver qual vai ser nosso inicial Na verdade eu já sei, né Eu testei ontem Ele está com gratine lá Na verdade, chat Eu vou aproveitar que eu tenho que fazer umas coisas aqui E eu vou encerrar a stream de hoje, hein Ligar a reprise aí Eu deixo vocês com a reprise E por hoje é só Por hoje é só Cadê aqui? Ah, Cesar o que é de Cesar Como eu já diria Quanto vocês ganharam aqui Porra Porra Muito bom, chat Galera, é isso Obrigado a todo mundo que veio hoje Foi uma boa Continuamos com 6 Pokémon no time Perdemos 2 2 bons Pokémon Mas foi boa Foi boa Espero que vocês tenham gostado, pessoal Estou fazendo umas ruas mais curtas aqui Na verdade eu estou com uma internet nova Estou testando um pouco a internet Deem seus feedbacks aí Não esqueçam de passar lá no nosso canal do YouTube Stay safe Que vocês tenham uma boa semana Aproveitem E é isso aí, galera Um forte abraço Até mais E é isso aí E é isso aí